O Unique da Brookfield oferece inúmeros atrativos que valem, sem dúvida, a sua visita. Agora, se você quer mais um bom motivo para conhecer este empreendimento da Brookfield, preste atenção, porque na próxima terça-feira, dia 12 de abril, pode anotar na agenda, vai acontecer um evento especial promovido pela Galvão, não é isso? Em parceria com o Taisho, inclusive com um cardápio especialmente elaborado para este evento, para que o cliente possa vir com a família, conhecer os apartamentos decorados, conhecer melhor o empreendimento e, sem dúvida, fechar o melhor negócio da sua vida, não é isso, Suzuki? É isso aí. Então, venha para cá, venha conhecer o empreendimento Unique Agua Verde, que a gente vai proporcionar um bom negócio para você. Eu não tenho dúvida disso. Repetindo, na próxima terça-feira, dia 12 de abril, a partir de que horas? A partir das 19 horas, aqui no Estádio. E, é claro, desfrutar de todas as delícias deste cardápio especialmente elaborado para o evento do Taisho. O endereço do plantão, Suzuki? República Argentina, número 1089. Mais informações, telefone da Brookfield 0800-774-3111. Unique, vai surpreender você.